Caralho, que sensibilidade é essa Caralho cara, que loucura mano Caralho, que porra é essa? Minha sensibilidade ta esquisita mano É minha também Que porra é essa? Eu também to achando ninguém Mano, ele ta meio pesado também É, ta meio pesado o boneco mano Que são meus dedos que tão pesados? Vem lá Didos grossos? Nunca saberemos Tá meteu um ímpar Reenforçando a ponte O sensor Ai juregui Peguei essa Boa Boa, Diddy Kong Tem um aqui já na janelinha Dois, dois janelas, dois janelas O O4 tem localizado uma bomba Boa risadinha Boa risadinha Tem outro na janela A direita esquerda Na onde eu estourei Quase morri com o glass Estão quebrando Estão quebrando alguma coisa aqui perto Eu não to sacando O glass já quebrou todas as janelas aqui Não entra na Ele tá aparecendo na janela Ele me matou Que isso Caralho E o glass Não sei onde está o ultimo É o glass É o glass É o glass Deixa ele vir Não dá mais a cara não Tá zoadão Tá com um vento Ele vai entrar? Ele vai entrar? Tá, eu to ouvindo arame Ele tá na porta então Na foto da escada Tô ouvindo arame Tá a porta aí, tá a porta A porta principal aí Tá entrando, entrando, entrando Entrando, entrando Não tem próximo Pai Oh, Glitch Que eu esses ultimo que eu tu explodir Faça mais de uma vez inclusive Glitch consegue Isso Tira que essa Prost não morreu, eu errei todo o tiro Cara, esses operadores são muito fortes Eu queria jogar o carrinho aqui na frente e jogar lá em cima Tem como descer dessa porra aqui? Tem, mano No caso você perdeu o seu drone Ele não pula, é Caraca, você perdeu o drone Cara, eu joguei em cima da casa, velho Como é que eu desço com essa porra agora? Que isso, cara Twitch é o que? É o Hulk, mano Olha isso Ah, tá de brincadeira, velho Caralho, a Prost tomou um tiro no peito e não perdeu nem metade da vida, velho Como assim, mano? Nerfara o Glass Tomou de dentro ou fora? De dentro, a Prost tá com metade da vida Não sei nem como, tomou um tiro no peito, no mamilo Penetração Double Double fucker de post, meu A Prost dele é muito ruim, mas ela matou que eu acho que ela tava ruim Quem tá com plant? Deus grego Deus grego Dá um cover aí, repiba Ué, eu tinha destruído muito Eu tinha destruído muito mais, acho que ele foi em outro 34 segundos, hein E aí que vai dar merda Ah, tem um pixel gigante aqui onde eu tô Ah, o cara tá atrás do servidor ali Peguei Peguei Pega o pixel, pega a porta agora Pega o buraco aí, pega o pixel, pega a porta Pega o pixel, pega a porta Pega o pixel, pega a porta Boa Boa Só um Ó o pixel, ó o pixel, eu tô na porta Pera aqui, porta Nessa aqui, ó Nessa aqui, ó Pega o pixel à esquerda Corredor Isso Eu tô corredor Eu sei que eu sei que eu te ver lá do pixel, lá de fora Cara, GG Tá vindo o corredor Falei Caraca, ela entrou Não calmo mais não Falei pra tu pegar o pixel, porra Tá andando na porta Não, não, não Marquei a porta que eu tava e tinha um pixel gigante do seu lado Não, não, não era essa Era a porta outra Ela tava na porta Não Ai, cê mata aí, puta Nossa Muita coisa que eu tenho vontade pra fazer um porno aí Dá pra descascar, eu não faço Porra Caralho Caralho Porra Calma, mano Cê tá falando Eu nunca tentei, né Cê tá falando Tô nesse exato momento procurando no x-videos Alguém mete a bombinha aí Alguém mete a bombinha aí Realmente vai meter essa Não, eu prefiro... Liga o braço Cada um tem Seu caiti Falou Galera aqui ó Por favor Na real aí tem que jogar uma bombinha pra ligar os bombes Tá, mas nas duas Não, aí é vocês que sabem Eu não tenho mais potência pra colocar aqui Não, então mete bombinha aí Vocês que sabem Porra Porra que eu não tenho Não tá nem pra brincadeira Meu beribiga Pegou o porco elástico Acho que eu peguei o fuse Ou o glass Fuzão da galera Fuzão da galera Fuzão da galera Ficou fusão, né Agora estão sem fusão Noooossa Que boa piada Obrigado Adorei Quase morri agora Tô aligned Quase morri Não foi o fuse Não 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 Caraca O fuse Sai da Sai da Que o fuse O fuse ta ai O fuse ta na Era um cara grande Tô eu Cala Cala Não era o glass Será que apareceu o Tachank Era um monstro Fuz na Mano, peraí Eu não sei quem era Eu não vou perguntar, eu não vou apertar agora Eu quero saber quem era agora Dois em cima aí, dois no corredor Dois aí, em cima, em cima da Em cima da Acha do gemo está vazio Chega o Gleiton Tem escudão, aqui Ah, filha da puta Não deu tempo, mano Tive que sair Valeu, valeu, valeu Não, fui eu que eu zoei agora Deus, tem em cima aí Tem aqui onde eu estou saindo agora Como eu fui tão idiota Mano, é muito azar Eu dei muito azar agora também Eu joguei a C4 na hora que ele estava vindo Mano, eu revivi na frente do cara Como se ele não tivesse arma Esqueci que escuta Ele está Ele está Fica comigo Escudo mesmo? Está dronando Eu já quero escape Serviu Eu capitão Opa Vielio É, sabia Nossa, isso aqui ficou grande Boa torrada Valeu Não importa o que é, cara Eu tenho que liberar sem ter que jogar outra porra de jogo Vai tomar no cu Porra de Hero of Storm, minha pica Oxi Alguém atirou aqui Oxi Não quebra as janelas não Não quebra as janelas não É lá no servidor ou embaixo Embaixo Servi Servidor 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 Tá ótimo Quebra as janelas não, Didi Estou falando duas horas Não, a grande você não vai botar na grande Não, na grande lá não Lá do outro lado Agora essas daqui, não quebra não Não, não quebrei nada não Só quebrei a grande Quebra Nossa Que varada Nossa senhora Alguém marcou o cara ali Na hora eu dei um tiro de Glazer E matei o cara Ah, foi o Tepkin mesmo Foi o mesmo Tem que pular na outra janela do outro servidor Então agora Aí você vai pegar ninguém mais não Correram tudo do servidor Tem um caído lá dentro Posso quebrar as janelas? Estou sendo visto por algumas câmeras de dúvida Quebrou? Quebrei Tem uma que não está quebrada O cara aí dentro O cara aí dentro Não Não Me matei Por que? Eu fui tentar pegar uma câmera Que estava ali do outro lado E não consegui pegar ângulo Peguei o Bruno Vou ajudar os dois Ai caralho Foi caralho Não dá nem tempo Dá Pô, esse aí que eu tinha derrubado Tá bom Bota ela zero assim Nem um pontinho Tá saindo o Tepkin Caralho Dmalc Você matou ele Você matou ele E tinha um caído O Augusto tem arma ele Dander Não No No Legenda Adriana Zanotto